Veillon, ela tem um peso para o turismo, não é verdade? Toda pandemia está tendo, é óbvio, né? Mas agora que a gente tinha ali a perspectiva já de uma retomada, verão, e para o Nordeste, para as capitais do Nordeste, isso é especialmente complicado. Foi ótimo você lembrar isso, porque eu estava agora no Nordeste, eu passei o Natal em João Pessoa, João Pessoa está lindo, né? Uma praia maravilhosa, temperatura boa, gente boa. Eu adoro o Nordeste, adoro o João Pessoa e atenção, um conselho para todo mundo que vai viajar, leve seu atestado de vacinação, porque lá em João Pessoa, por exemplo, todos os restaurantes que eu fui, exatamente todos, exigiram comprovante de vacinação. A minha filha, que foi passar só um dia e meio correndo, estava sem o dela, ela teve que ligar para Brasília para pedir para alguém fotografar, mandar para ela, para ela poder ficar no restaurante. Então, isso é um cuidado importante. Lá em João Pessoa, eles têm sempre uma festa grande na orla, a orla de João Pessoa é grande, né? Aquela Cabo Branco, tem uma praia imensa. E ali eles estavam prevendo 200 mil pessoas, várias bandas, grupos, etc. Um evento bastante chamativo para esse ano, mas não deu certo. Com a Ômicron, com essas novas ameaças, a prefeitura, o prefeito Cícero Lucena recuou e vai ser mais ou menos como no Rio. Eles vão liberar a orla, quem quiser ir com a sua família, quem quiser andar de bicicleta, quem quiser fazer a sua festa particular, pode, mas não vai ter aquele festão com 200 mil pessoas. E o João Pessoa fez uma divisão em três pontos estratégicos que também as pessoas vão poder ter ali algum tipo de animação, de festinhas, mas nada grandioso e nada de aglomeração, de concentração. E isso não é exclusivo de João Pessoa. Tudo que eu estou falando, inclusive da exigência do passaporte de vacina e tal, é uma coisa que se expandiu pelo Nordeste todo, todo mundo com muita cautela, mas também todo mundo querendo receber turista. tentando equilibrar ali, sem ter o festão, mas com espaços abertos para o turismo. Vamos ver se dá certo agora. Levem carteira de vacinação, hein? É, enfim.